O curso de letras, por estar completando 50 anos, é um dos mais consolidados da nossa instituição. Ele, portanto, é representativo da história da consolidação da Universidade Estadual de Feira de Santana. Eu cheguei no curso de letras por amor. Por amor às humanidades, às letras, às línguas estrangeiras. E, especialmente, a literatura, que é o nosso campo de trabalho. Nós temos estudantes fazendo pós-graduação em todos os lugares do Brasil, inclusive fora do Brasil. Nós temos ex-alunos que são professores em diversas universidades brasileiras e também em universidades estrangeiras. Em vez das letras, a gente entra em contato com a profundidade do nosso ser. Tenho um orgulho muito grande do curso de letras. Acho que o curso de letras foi a origem. É o curso mãe. Porque, depois de um curso de letras, eu acho que ninguém lê mais os livros da mesma maneira. O curso de letras da UEPES é o mais antigo da instituição. Foi criado em 1968 na antiga Faculdade de Educação, quando a universidade ainda nem existia. Hoje, o curso conta com 98 professores efetivos e 800 estudantes matriculados nos cinco cursos. Vernáculas, francês, inglês, espanhol e música. Além dos 165 alunos da pós-graduação. Foi em 7 de agosto de 1971 que aconteceu a formatura da primeira turma do curso de letras. Foram 28 os primeiros graduados. Momentos que marcaram a educação superior da cidade. Emoções iguais às sentidas na noite de celebração dos 50 anos de implantação do curso. Professores, alunos, autoridades de outras cidades, escritores e estudantes da instituição celebraram a data em um evento que abriu também a 16ª Semana de Letras, que este ano teve como tema Letras em Trânsito, dos textos às telas. Uma noite de reencontros, homenagens e de reviver momentos inesquecíveis na formação profissional de cada um que passou pelo curso de letras. Ah, é uma alegria tão grande que eu não sei nem o que dizer, sabia? Porque eu fui de lá da antiga faculdade, da origem do curso de letras propriamente dito, né? E outras tantas histórias, porque também participei do primeiro concurso que a Uefes apresentou aqui, né? Passei em primeiro lugar, inclusive, o que foi um orgulho também, né? Depois também fui diretora do primeiro departamento. Então, eu via essa caminhada toda, sabe? E tenho um orgulho muito grande do curso de letras. Acho que o curso de letras, ele foi a origem. É o curso mãe, sabe? É o curso de onde a universidade, de alguma forma, surgiu. E agora tem todo esse esplendor, não é? Não só aqui na Feira de Santana, mas nessa circunvizinhança toda. E fora de... Hoje aqui tem alunos dos mais diversos cantos do país, não é? É Feira de Santana, cumprindo com a sua vocação de acolher quem vem de fora. Olha, o curso de letras, nesses 50 anos, além de formar professores de português e de línguas estrangeiras, colocou no mercado intérpretes, revisores, editores de jornal, revista e TVs, entre outras ocupações. O curso de letras é um curso importante para a formação de qualquer cidadão, porque vai trabalhar com a linguagem, com todas as linguagens, na verdade, com literatura, com as literaturas, com a famosa redação, né? Que, na verdade, em qualquer área do conhecimento que a pessoa atua, ela vai precisar escrever bem, se expressar bem. Então, é o curso que propicia essas habilidades. E o curso da Uefes é um curso que forma bem seus estudantes. Nós temos estudantes fazendo pós-graduação em todos os lugares do Brasil, inclusive fora do Brasil. Nós temos ex-alunos que são professores em diversas universidades brasileiras e também em universidades estrangeiras. Então, é um curso que mostra sua qualidade, inclusive dentro da própria instituição, porque boa parte do quadro do curso de letras hoje são de ex-alunos da casa. É licenciatura, mas essa licenciatura propicia também se trabalhar em outras áreas, como revisão, tradução e na área de comunicação. Então, de fato, é um curso que abre um leque muito grande de possibilidades. Eu faço letras com inglês e, assim, eu tinha escolhido o curso por causa da língua inglesa, que eu tenho afinidade. Só que, depois que eu entrei na Uefes, eu fui meio que me apaixonando pelo curso, porque a gente estuda literatura, linguística, que é uma hora maravilhosa. Estuda educação. E, quando a gente faz um curso de linguagem, a gente aprende a se relacionar melhor com as pessoas e entender o mundo de uma outra forma. Então, eu estou no curso de letras e trabalhar com a linguagem, meio que expandir os meus horizontes para novas coisas. O que é que você pode dizer sobre o curso de letras aqui da Uefes? Eu posso dizer que é um curso maravilhoso. Convido a quem tiver interesse a vir fazer. E que, como em qualquer outro lugar, principalmente no nosso contexto político atual, nós vamos encontrar alguns problemas. Mas, ainda assim, é um curso que vale a pena fazer e com uma gama de conhecimento enorme. E Bruno está certo. Este professor garante que o curso de letras vai além da formação de profissionais. É sublime. São as portas abertas para a nossa própria humanidade, para o nosso autoconhecimento. Através das letras, a gente entra em contato com a profundidade do nosso ser. A gente tem essa ampliação dos horizontes existenciais. E, vamos dizer assim, que atesta a nossa própria humanidade. Somos seres de palavras. Já dizia o velho e bom Otávio Paz. E é isso. Através das palavras e do cultivo refinado do tecido verbal, a gente chega a esses momentos de fulguração, de beleza, de arte, em que a própria vida de nós, leitores, ouvintes, amantes da literatura, se transforma também em arte. Então, é infinito, sabe? Em meio século de existência, com muitos progressos, o curso de letras da UF também enfrenta desafios, como o de manter a produção do conhecimento e atrair cada vez mais alunos. Olha, nós temos os mais diversos desafios no momento atual que nós vivemos na universidade e no país. O primeiro desafio é manter a qualidade do curso. Nós temos um corpo docente qualificado, isso certamente é um elemento de qualidade para o curso de letras. Nós temos uma articulação regional, estadual e nacional das linhas de pesquisa, dos projetos de pesquisa e isso faz com que o curso esteja inserido no contexto nacional da produção de conhecimento na área de letras. Porém, nós temos tido a aposentadoria de professores com uma pequena reposição através de alguns concursos e um dos desafios é repor o quadro docente diante dessas aposentadorias para manter a criticidade, para manter a efervescência da produção acadêmica do curso. E também garantir as condições de permanência dos estudantes que, em sua maioria, são estudantes com perfil de escola pública e que precisam de nossas políticas de permanência estudantil para não se evadirem do curso. Então, precisamos também pensar na questão dos currículos escolares, a permanência das línguas estrangeiras, para que essas carreiras continuem sendo atrativas para os estudantes. E se hoje o 5, então, curso de letras é um símbolo da universidade, foi principalmente por amor e dedicação dos profissionais. A coordenadora do curso, professora Flávia Anija, diz que não faltam, portanto, motivos para comemorar, especialmente porque o curso continua cumprindo o seu propósito, o de estimular o pensamento crítico e o entendimento mais amplo e mais rico do mundo através da leitura. É uma grande responsabilidade formar professores que vão para todas as escolas da Bahia e do Brasil. Nós hoje temos egressos do curso, inclusive fora do Brasil, nas mais diversas ocupações, como intérpretes, tradutores, professores, universitários, professores do ensino fundamental e médio e todos com um grande reconhecimento da comunidade. Eu quero dizer para quem quer ingressar que vale a pena. Nós temos quatro cursos de letras, vernáculas, inglês, francês e espanhol, e o curso oferece condições para que o profissional de letras possa trabalhar pelas suas comunidades, pela formação de leitores e por um Brasil com mais leitores competentes. O escritor baiano Antônio Torres, homenageado durante as comemorações com o título doutor honoris causa, também ressaltou a importância do curso na construção da história. Para ele, é imissurável a contribuição da literatura e da cultura para o conhecimento através do curso de letras. Nesse tempo que a gente vive, chega a parecer que a literatura está em extinção e que a universidade, sobretudo os cursos de letras, tem um papel muito importante na preservação e na difusão e na, digamos assim, na permanência do texto literário. Eu atribuo à universidade, e muito em particular aos cursos de letras, um papel muito importante nesse sentido. Para escritor, ocupante da cadeira 23 da Academia Brasileira de Letras e também da Academia de Letras da Bahia, que ao longo da sua carreira ganhou alguns dos mais importantes prêmios nacionais e tem livros traduzidos em vários países, ser homenageado nos 50 anos do curso foi uma grande alegria. O curso de letras ensina você a ver a literatura com outros olhos e de um modo muito mais profundo, muito mais sábio. É uma coroação de um momento em que esse curso se mostra maduro e também com um olhar para além da academia. Ao reconhecer em um escritor baiano e da região do sertão, um expoente que merece a outorga deste título de doutor honoris causas pelas relevantes contribuições ao conhecimento e à cultura baiana. Eu me fiz de escritor e um escritor que encontrou na Universidade Brasileira, de um modo geral, e muito particular, em particular, nesta Universidade de Feira de Santana, um apoio extraordinário. Eu sei que sou bem estudado aqui e sou muito grato, muito grato mesmo a todos os professores desta casa, aos seus alunos, a diretorias, reitoria, a vocês todos. A noite de homenagens e celebração contou também com a intervenção dos alunos do curso de História. Eles aproveitaram o evento para mandar um recado através das artes. As comemorações contaram também com a apresentação de um clipe mostrando a história do curso e de música da Camerata de Cortas do curso de Música da UEMS. E que venham os próximos 50 anos!